Música Vamos começar mais uma novelinha pra macho Canal Clandestino Channel Tamo junto, cambada Olha nós aí mais uma vez Com aquela temperaturazinha em cima da Blue Shark De 10, 11 graus Os pezinhos já tá ficando Já tem 122 milhas Já fiz um giro bom aí 3 horas e 12 minutos Mais uma Mais um capítulozinho Em cima da Blue Shark Oh yeah Ah tô chegando aqui de volta Eu gravei acho que uns 4 vídeos aí Só hoje né É a motoc que eu comprei pra isso aí né Pra dar aqueles rolezinhos no final de semana Dar aquela descontraída Dar aquela desestressada Acho que eu posso virar aqui à direita Não, vambora direto Vamos passar ali por Maidstone Porque eu evitaria a cidade né Vamos passar por lá Pegar um trânsitozinho aí só pra Só pra achar o saco mesmo né A gente comprou uma motoca pra isso daí A minha carteira galera Eu tirei ela na Que se foi uma coisa engraçada né Que até Eu fico pegando o pé do Do Aurélio né A minha carteira Eu tirei ela na Itália né Que aí depois eu troquei pra cá Na troca A carteira que eu tinha tirado Pra moto lá na Itália Ela não me dava o direito de De dirigir Moto manual né Com câmbio manual né Ou seja Eu poderia dirigir só Moto automática Pode ser scooter Pode ser moto Pode ser Porque tem moto também né Opa Vamos sair fora aí da Isso aí Não sei que ele ia pegar Do lado de cá Mas Ele jogou na contramão Lá do outro lado de lá Pra passar a ambulância E como eu tava falando Tá piscando Lógico que tá piscando Tá piscando Tá gravando Eu fiz o exame Lá na Lá na Lá na Itália né Com o Eu fiz o meu scooter né Na época né Acho que se foi em 2000 e 2008 2008 2009 Por aí E eu fiz o meu scooter né Então assim Quando saiu Quando saiu a habilitação Ela saiu com o códigozinho Na frente Que me dava a possibilidade De pilotar a moto Só automática né Não importava a cilindrada né Mas tinha que ser automática né Quando eu troquei pra cá né Que eu troquei aqui Porque a empresa pediu A habilitação britânica né Eu Quando ela chegou A carteira trocada Que eu mudei aquela italiana pra lá Chegou aquela Aquela inglesa pra cá Na parte da moto Eu tinha me dado Aqueles falam full né A habilitação full Então assim Eu Me deu a de moto completa E eu Uai Ganhei assim De boa De lambuja mesmo Como é que foi esse negócio Eu não tive que Refazer o curso né No caso eu teria que fazer Não o curso né O exame Porque você não precisa fazer curso né Quando você já tem outras categorias Você não faz o curso né Você só faz o exame lá Com a moto manual né Então assim Porra Porque se for que o Aurélio ficou puto né Na época lá Na que ele trocou A mulher dele trocou E ganhou também uma né A dela também veio a categoria A E a dele não veio né Então assim A habilitação foi Praticamente foi dada aqui né Acho que já é Maidstone já Outra ambulância Achei que era a polícia Acho que aqui tem um radarzinho Por aqui assim ó Eu tinha comprado a cavernosa Isso aqui na Inglaterra né Lá pra baixo lá eu sempre tive né Sempre tive um scooter ou moto Porque lá na Itália O meio de transporte italiano É que ir lá né Então Pra evitar trânsito e tudo mais A Itália é bem mais quente que aqui Colocar a primeirinha hein Não Colocar no neutro né E o free já tá fazendo Meu nariz escorrer já Aí cheguei aqui Eu comprei a Depois de um tempo aí né Eu comprei a cavernosa né Só que a cavernosa não precisa de habilitação Que é moto Que eles chamam aqui de off-road né Então não tem taxa Não tem seguro Não tem nada né A gente faz um segurozinho aí Daqueles Daqueles bestas lá de De Se você se arrebentar no meio do mar Lá andar nela né Pelo menos você tem Um seguro lá que cobre Os dias que você não vai trabalhar né Então Aí Deu Apareceu a ocasião Eu tava sempre Olhando aí Pra comprar um Pra andar na estrada mesmo Vai lá abrir não caralho Então a habilitação assim Ela Ela foi tirada lá né Pra quem tinha perguntado E essas motos grandes Assim Você tem que ter depois Acho que não sei se era 21 ou 25 anos Agora nem lembro mais Pra você poder pilotar elas né Senão Recém Carteira nova aí Fresca né Carteira acabou de sair do 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 forno aí Você não pode pegar essas motos grandes né Tem que começar com aquelas pequenininhas 125 aí 150 200 né E vai aumentando Até você ter ela full né Que eles falam aqui Ah o foda Aqui lá Aqui na Inglaterra Você não passa o seguro De uma De um veículo pro outro né Lá na Itália você pode passar né Tipo no caso Se você tiver uma categoria boa né Que você paga pouco no seguro Né Se você tiver 2, 3 carros Você paga pouco nos 2, 3 carros Aqui na Inglaterra não Aqui na Inglaterra o bônus né Que eles chamam né O claim bônus Ah Só vale pra um veículo né Não é na pessoa né Tipo é na pessoa Mas só vai em cima de um veículo Não vai em cima de outros né Então assim Você tem uma A categoria minha no carro Ela é baixa né Então que eu já tive Vários anos de seguro Lá na Itália Eu nunca tive acidente Nem nada né Então eu transferi pra cá Peguei um seguro Violento aqui né Bom né Eu fiz com a direct line Ainda no começo Então o carro era Né 2.0 Tudo né Então assim Se eu tivesse nada de seguro Ia ficar uns 3 mil pra mim né Se eu tivesse começado Um seguro de carro E com aquele carro que eu tenho Né Sem um bônus né Como eu já tinha um bônus De vários anos É Eu comecei pouco né Comecei pagando aqui Na Inglaterra né Que é baixo né Bem baixo Um carro 2.0 Aquele igual o meu lá Comecei pagando aqui Acho que uns 500 E alguma coisa por ano Então assim Quem chega sem Sem bônus nenhum Aqui paga uma Paga uma Uma porrada de dinheiro Fica caro Fica muito caro né Ainda mais pra quem tem Carteira nova e tudo mais Essas coisas tudo aí Vai pagar uma Uma facada mesmo né Que é bem É bem alto os valores né Na moto eu nunca tive né Como eu falei Não posso transferir Não posso transferir De uma pra outra né Então eu tive que começar Olha o outro parou aqui Nós já Soca aqui É É Eu tive que começar Outra É Construir outro bônus né No caso da moto Que aí foi o que me deixou Puto Porque eu na correria Lá eu Eu vim com os brasileiros Aí né Pra fazer Pra fazer o seguro Aí né Só pros caras Fazer a cotação lá Pra ver quanto que ficava né O Rafael tinha passado O número de um Aquilador Motos filmadores do carro né Que o rapaz ficou Acho que uns Uns 800 Alguma coisa ali Que ficou um pouco alto né Mas Não ficou tão baixo Né Ficou um pouco alto O foda não foi esse né O foda foi outros né Que eu olhei aí né Tipo Os caras fizeram a cotação Pra mim Teve nega aí Que me pediu 1.200 1.500 Né Eu Caralho mano Tá muito alta Essa porra né Ele É não Dá pra fazer um descontinho Pra você aí Com Deixa eu ter pegado Aqui a direita Não Bora aqui mesmo Ixi Era melhor ter pegado A direita mesmo Me ferrei É Os caras ainda falavam assim Não Faço um desconto aí Pra você ainda né Faço aí 1.200 E teve um né Um desses aí né Faço 1.290 né Eu Bicho do céu Não é possível Eu já tinha comprado a moto né Já tava A moto já tava paga já né Com a moto dentro do A moto já assinada lá né Já com contrato e tudo E esse seguro doido né E eu não tive tempo né Porque eu tava sem tempo pra 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 olhar né Porque aí você Assim você gasta um tempinho lá no computador né Colocando os dados todos E olha Controla Aquela coisa toda ali né E eu fiquei louco com esse negócio aí né Fizem caraca mano Os caras tão pedindo 1.500 conto de seguro Pra porra de uma moto não segura Ó Ui Eu não Isso tem que tá errado Isso tem que tá errado né Cheguei em casa lá De boa É Deixa esse carro passar aí Aí Cheguei lá em casa De boa né É Sentei lá Peguei o computador Coloquei os dados Pra 290 Eu Uai Aí eu voltei no cara lá Que fazia até o desconto lá né Perguntei Ele falei assim Irmão mas Qual a companhia assim Que fez por 1.290 aí Né Que você falou que dá pra fazer até um descontinho aí Aí ele falou o nome da companhia né Que era a M MCE Né Corretora de seguros aí MCE E a mesma que eu fiz Né Ou seja Ah Ixi E na vale hein Ou seja Praticamente o cara tava ganhando mil contos Né Mil libras Nas minhas costas Só pra fazer essa cotação aí Mil Né Não é que o cara Tipo assim ó Pra fazer a Né Fazer essa correria aí Eu te cobrar aí uns 200 300 aí Sei lá Uns 100 contos né Não Mil contos Pra fazer essa porra Né E eu com essa Eu sozinho lá né No computador lá É Achei por Por 290 Que era o preço do seguro né Que a minha habilitação e tudo mais Lá o meu nome e tudo Saia por 290 Aí eu coloquei umas besteirinhas a mais né Completo Seguro completo né E ficou um pouquinho mais caro Mas Né Roubo Atos anti vandalismo E Aquela coisa toda ali né Aí subiu pra ali uns 300 Uns 350 Ali quase 400 né Pra ficar completo né Então assim É É foda né mano É foda Tipo Muitas das vezes Quem você acha que vai te Né Te aconselhar Te auxiliar E tudo mais Aí o cara tá Metendo no seu cu aí Até falar chega né Até no sangue né O rapaz lá O O que Eu não sei que companhia O que ficou mais Mais barato um pouco lá né Eu não sei que companhia Que ele olhou lá Que depois eu nem perguntei né Mas os outros dois lá Ficou tipo um absurdo né E o seguro é o mesmo que eu fiz né Então assim É É É foda viu É foda Tipo É a nossa Né Nossa raça Tudo mais né Que se pode falar É raça Fala da puta né É A pessoa chega aí sem Né Ainda mais aí que Que achei até engraçado lá Que outro rapaz Perguntou pra mim né O Se você era pra fazer Entregar pizza né Entregar Mas o que é Corriê Comida Que que é né Eu falei assim Não não Isso é só pra Casual mesmo né Social né O social casual É só pra rolar e tal Final de semana Ele Ah não Então não é pra trabalhar Não Eu falei assim Não 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 E Eu tinha falado as mesmas coisas Pros outros né Os mesmos dados né Que eu passei pro pessoal Falei assim Não tem bônus pra moto Não tem Não tem nada né Tipo assim O seguro é o primeiro E Veio Tipo Sem Sem omitir porra nenhuma né Falei o que eu tinha Falei o que eu não tinha né E pronto né E foi a mesma coisa Que eu coloquei na minha cotação né Porque você não pode mentir né Se mentiu lá Vai dar errado né Vai dar errado né Porque eles vão Eles vão querer prova né Então Ainda mais segura A companhia de segura agora Ela já não tem Nem como mais mentir mais Porque eles Né Tudo interligado entre elas Se você colocou lá Que você tem bônus E você não tem Eles descobrem Aí vai lá E te cancela o seguro E se tiver o seguro Cancelado Dependendo do motivo que for Você nem faz com outra companhia né Então assim Mesma coisa Os mesmos dados As mesmas informações Tudo mais E o cara vai lá E não vira a cara Pra pedir lá Mil e tanto né Teve o outro lá Que mil e quinhentos Mil e quinhentos E alguma coisa Tipo O cara chega aí né Vamos falar assim Pra trabalhar Tudo mais Até com o dinheiro Encontado Cai na mão Nas porra dessas aí Bicho Os caras Ao invés de ajudar Os caras Estão te sugando O resto que você tem né Por isso que eu vejo Muitos aí que falam né Que não Chega aqui E Ah eu procurei trabalho E tudo E aquela coisa toda E não deu certo E vou embora Porque meu dinheiro acabou né Mas não as porra dessas Não as paradas dessas aí Acaba mesmo cara Porque Os caras suga velho Os caras é sanguessuga Tem muitos aí que é sanguessuga mesmo Então assim Você precisa de uma casa Você precisa de um seguro Você precisa de um estranho desse aí Ah Eu mesmo aqui Nos primeiros tempos aqui Que não sabia falar inglês Nem nada né É Não que eu saiba Que eu sou fluente agora Mas Já assim Nas duas Três primeiras semanas Aqui sem conta no banco Você não faz porra nenhuma né Então você precisa de conta no banco Você precisa fazer lá o churras Não Tudo que eles requerem aqui né Eu ia nos lugares Com um papelzinho escrito na mão né Eu fazia as frases em casa né Colocava ali as eventuais respostas Que eles poderiam né Responder né As perguntas minhas e tudo E E Chegava lá e Tipo Memorizando E quando eu esquecia Eu abri o papelzinho na frente do cara né Eu falava Desculpa aí Mas É assim né E fui desenrolando né Abri a conta No banco Fui lá Fiz um insurance number Fiz isso Fiz aquilo né É Lá na empresa também Informação Então assim Fui quebrando a cara e a cabeça né Sem Precisar de correr Atrás de ninguém Pra ficar traduzindo É Porque é foda mano É foda Foda Os caras Eu vi umas conversas aí Que tem Tem Empresas Entre aspas aí né De Brasileiras E pessoas que falam português aí Que pra resolver problema pra você aí Eles querem ir 30 contas a hora aí Pra ficar no telefone Resolvendo coisas né Vai ser o trabalho deles Vai ser né Mas É como eu falo né Se a pessoa tá na roxa né Chegou Tá apertado né Obviamente Todo mundo tem um sonho Tem a vontade de conquistar alguma coisa né E você começa a torrar o dinheiro Com essas coisas assim Que são necessárias né Que realmente são necessárias Rapidinho o dinheiro acaba Rapidinho o dinheiro Ó Some Acaba né Então é É foda É foda mano É foda E eu fiquei de cara Fiquei puto também né Porque eu Assim Mais ou menos eu imaginava né Mas É Que eu consigo fazer né Eu consigo resolver o meu lado Eu consigo fazer as minhas coisas né Então eu não preciso de De recorrer a ninguém Mas Tipo assim Você faz um teste né Pra ver né Até se fosse uns 500 conto né Eu tô pedindo aí 100 conto aí É a comissão da agência Que eu trabalho É a comissão da empresa né Que é da corretora E tudo mais Os caras Os caras tem a comissão deles né Justamente Ainda né Ah vai né De boa né Você tá pagando por um serviço E outra pessoa tá resolvendo pra você né Mas o cara pedir mil conto velho Mil conto em cima não Aí não Aí forçou a amizade E tá fudendo o outro Sem estar beijando né Como se diz né Aí eu não gostei não E fui lá Fiz lá o seguro né Paguei lá os Deixa eu ver pra que lado Que eu tenho que pegar aqui Que se não eu erro aqui ó Dover 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 M2 Dover Acho que é pra cá né Canteburela Tá lá Então assim Eu fui lá Fiz lá tudo né Resolvi tudo né 290 saiu né Com os adicionais lá Ficou 400 E Tá aí Moto tá aí Segura tudo mais Pera aí Dica Se eu vou andar com o aviator Aquilo ali vestindo E cozo E pago com o grosso Lixo lá strada Porque se não dou Porque se não devo andar Ah Se vai lá giú Ah Non so se são aperte Quei lá Andiamo a ver Andiamo a ver Se são aperte Boa Carona tá com fome Tá tarde já né Vamos lá ver se a gente A gente faz um rango lá Tem um tulgo aqui Que ele é Que ele é bom né Vamos lá Combinei lá Eu já tô com as pernas doendo A gente andou pra caramba O rolê foi O rolê foi grande A gente tinha acabado a bateria antes Vamos colocar a luvinha de novo Pra gente prosseguir Outra tá se preparando lá A carbonera Se ele é um tulgo aqui Colabora com o outro Porque é o Country Star Porque Se ele é o Country Star Eu não conheço Se ele é um tulgo aqui E 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 ele é um tulgo aqui Praticamente eu parei aqui E fica Se ele parte da capa O reloginho da Eita Tchau Coloquei nesse cante Ai Tô falando em italiano Caralho Vou ligar aqui de novo É um restaurante português Que tem aqui Só que ele tá do outro lado De lá da rua E deixa eu ver Como é que tá ficando Essa imagem aqui Que eu não sei Que eu tenho que ir controlando De vez em quando Pra ver se tá no No jeito A câmera Na posição certa Opa Vamos ver aqui Tá bom E Praticamente eu paro Ali na porta do restaurante Eu tento entrar dentro Não é pra perguntar Se o cara ainda tava Fazendo comida ainda A O policialzinha Vem num gás Já tirando foto da moto E Querendo fazer multa Eu falei Caraca mano Peraí tia Vai devagar aí Caceta Eu falei Eu tô indo embora Eu cheguei agora Vim dar um alô Aí Só pra segurar a mesa E tudo mais A tia Mas já vê Com a Ela tá saindo agora Eu falei Não Eu cheguei agora E tô saindo Só vim falando Negócio pra eles Aqui Então eu vou te fazer Uma multa Não Eu falei Eu queria até vir Porra Aí ele Falei pra ele Ele falou Se tiver colocado No estacionamento Não vou pôr a moto Não Roubo de moto Aqui é muito alto Então Foda Aí eu falei Não Não Peraí Vai ali na rua E a gente traz Tem um portãozinho Preto E Aí você põe a moto Lá dentro Aí eu falei Opa Aí sim Aí eu gostei Aí você põe a moto Lá dentro Fica seguro Um lugar mais Tranquilo Ah doido Comprar a moto Agora Já deixa os malos Roubados A gente Sai fora Pessoal Tem que comprar a moto Aqui do lado Da mesa Aqui E é isso aí Vamos encerrar Aqui mais esse Motovrog Do cram Cram MT10 Tamo junto Vou fazer mais um Daqui pra lá Que tava indo lá Não sei se dá pra vocês Vê ali no No panelzinho ali Tá chegando a reserva Já Tá com 137 milhas Vou fazer mais um E chega lá No poço Só pra ver Quanto que vai entrar De De gazola Fazer mais um Um abre a porta O outro entra pra cá O outro entra pra lá Fazer mais um Mais um Motovrog com vocês Vou passar ali Pelo interno Lá Pelo strado interno Não vou passar por dentro Pela rodovia Desculpa E eu de primeiro ainda Caramba E é nóis Curtiu já sabe Like pra fortalecer a amizade Como deixei no sideline Beijo na bunda Até a próxima Cambada Boa Semáforo aqui Sai ainda não carai Fica quieta aí O outro entra O outro est woman Alexandre O outro Obrigado.